E aí pessoas, quem fala é o Hector, trazendo pra vocês mais um jogando pela capa, dessa vez porque eu achei uma pequena grande cagada da Capcom, só pra variar, esse game aqui, Resident Evil Umbrella Corps, ele consegue ser uma cagada maior do que o Resident Evil Operation Reconcite, sim, ele consegue ser pior do que aquele game, ele consegue ser pior até que o 5. Bom, ele é ruim, vamos lá ver. Bom, só pra começar, ele é um game genérico de ação multiplayer, de um time contra o outro. Basicamente é isso, eles conseguiram transformar uma franquia de Survival Horror num lixo genérico multiplayer. E aí tem esses sistemas de cover, similares ao do Gears of War. Bom, graficamente ele não tá ruim, só que, pequeno detalhe, eu pesquisei lá na Wikipédia, a engine utilizada, escolhida pra esse game aqui, é a Unity. Então tem uma chance de, além dele ser um game medíocre, ele pode ser um game medíocre e mal otimizado, ou seja, ele pode ser pesado. Não, não tô achando que ele tá muito feio, tá longe de ser um game bonito. Ah, ó o detalhezinho aqui, ó. Os zumbis são basicamente um enfeite. A maior ameaça da franquia acabou virando apenas matemática nesse jogo. Ó, você anda, os zumbis tão por aí e foda-se. Eles não fazem nada. Nossa, olha a animação daquele cara entrando ali, rastejando. Dá uma olhada. Mano, que escroto. Ó, novamente aqui. Os zumbis de enfeite pelo caminho. Só pra falar que é Resident Evil. Nossa, o que que é isso? É point blank em terceira pessoa? Meu Deus. É, basicamente eles tão querendo o público do Call of Duty, né? Pelo, pelo que parece ali. Seu objetivo é eliminar as forças inimigas. É, seu objetivo é eliminar as forças inimigos. É, como em qualquer outro mapa, né, colega? Então, pelo que eu tava vendo aqui em outros vídeos, tem uma certa variedade de mapas. Mas, basicamente, é... É aquele esquema de time contra time. Ou é um time matar o outro. Ou é pegar alguma coisa. Ou atinge um certo objetivo. Mas é basicamente... É um tiroteio entre dois times. Não tem nada de Resident Evil nesse game. Só além do nome. E os zumbis que tão aí de enfeite. Podiam colocar um quadro de um zumbi na parede, né? Só pra lembrar. Mas você esbarra no zumbi de frente. E ele nem tenta te agarrar aqui. Dá até dó deles. Ai, meu Deus. Essa é a primeira vez que eu vi esse vídeo de gameplay aqui. Eu... Eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu tava assistindo, mas eu acho que eu não tinha nem reparado que tava o nome Resident Evil. Porque não dá pra aceitar que isso seja Resident Evil. Tudo bem que é um spin-off multiplayer, mas porra. Eu não lembro nem a última vez que eu joguei um... Um game bom da franquia. Aliás, o último game bom que eu joguei... Foi o Resident Evil Zero. Que nem é um game novo ainda. É mais um remaster. Annihilate a oposição. Ó, mais um objetivo aqui, ó. Aniquil a oposição, né? Matar outro time e blá 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 blá. Basicamente é só matar todo mundo. Não muito diferente dos outros modos. Ai, não tem nenhum elemento que lembre Resident Evil nessa porcaria. Se você... Porque as roupas táticas já são similares a de vários outros jogos. E se você parar pra olhar além dos zumbis e os símbolos da Umbrella pelo mapa... Não tem nada que te lembre. Ó, que legal. Aparentemente os zumbis... Aparentemente os zumbis atacam... Vez ou outra. De vez em nunca. Ó, outro objetivo. É, destrua o time inimigo, né? Elimine o time inimigo. Que droga, mano. Sabe o que é pior? As pessoas vão comprar essa porcaria. E sabe o que é pior? A Capcom vai lucrar com essa merda. Sabe, não dá pra apoiar uma empresa que... Que mata franquias e faz cagadas com as que ainda estão vivas. Tantas vezes assim, com tanta frequência. Isso é até uma falta de respeito. Esse jogo aqui é tão ruim que ele não serviria nem como modo bônus de um game grande da franquia. Sinceramente. Objeto confirmado. Bom pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque sinceramente eu não tenho mais o que falar desse game. Provavelmente vai ser uma... Vai ser não, né? É uma das maiores decepções que eu botei em 2016. Eu não recomendo que você pesquise sobre ele. Que você vá atrás de mais informações. Porque se esse game sair por um real, ainda assim não vai mudar o fato de que ele tá sujando a imagem da franquia. Espero que vocês tenham gostado da minha análise sincera. O game não saiu ainda, mas praticamente já bate o martelo que ele vai ser um lixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê uma curtida aí pra me ajudar. Pra fazer mais conteúdo como esse. Compartilhe com seus amigos aí pra eles não caírem no erro de comprar essa porcaria. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.